Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que todos estejam muito bem. Olha só gente que delícia, que maravilha que vamos fazer hoje uma costela recheada com calabresa. Meu esposo gente que gosta de fazer essas carnes, porém hoje eu vou fazer essa carne aqui para nós. Ele vai trabalhar mais tarde, então eu vou preparar essa carne aqui, porque aí eu já faço, já adianto aqui a nossa refeição e fica muito boa essa carne. Gente, vou usar temperinhos que eu tenho em casa, alho, cebola, sal, pimentão e vou usar a calabresa, tá? E você pode fazer aí o que você quiser no seu tempero, pode colocar pimenta do reino, pimenta, chimichurri, pode colocar o que você gosta, tá? Na sua carne aí, que vai ficar muito bom, aqueles temperinhos prontos. Você pode fazer da forma que você quiser. Eu vou fazer aqui agora para vocês um modo bem fácil, bem rápido, bem prático, que fica muito boa também, vale muito a pena fazer. Gente, aqui eu tenho um pedaço de costela, veja bem que ela está meio dobradinha, mas pode ser uma costela mais reta e você dobrar depois, tá? Então eu tô aqui só temperando com esses temperinhos aqui, você pode colocar também o tempero que você preferir aí, tá? Gente, se tiver barulhinho de fundo que vocês estão ouvindo, são passarinhos aqui, que passam uns passarinhos que eu não sei se são maritaca, que fazem uns barulhinhos aqui, às vezes tem umas maritacas por aqui, mas hoje eu não sei, porque eles estão fazendo muito barulho. E também tem crianças na rua, hoje é feriado, tá passando carro, tá passando moto, que você ouviu de barulho aí, é barulhinho de fundo que infelizmente eu não consigo tirar, tá bom, gente? Mas é porque é feriado e vida que segue, vamos aqui fazer a nossa receitinha. Se você tá gostando, já se inscreve em nosso canal e ative o sininho para você receber todas as novidades aqui do nosso canal. Gente, vem muita coisa legal aqui para o nosso canal, então não fique de fora, se inscreva já para você acompanhar tudo e deixa o like aí para a gente, tá bom? Olha só, eu já temperei, né, ela de um lado e do outro e agora eu vou colocando aqui todo o nosso recheio aqui pelo meio, algumas por cima e vou juntar dessa forma, tá bom? E aí, olha, vou colocar os pimentões, não fica com gosto forte de pimentão não, tá? Fica muito bom, acho que por ficar 4 horas no forno, o pimentão não fica tão forte aquele gosto, fica bem saborizado, fica muito gostoso, vale a pena. Ai, 4 horas de forno, gasta muito gás? Gasta, gente, gasta um pouco, porém, sabe aquelas carnes que você quer comprar, que você vê lá assadinha, gente, um pedacinho da carne assada é um horror de caro, não é? Então, quando você faz na sua casa, você vai gastar um pouquinho a mais de gás, porém, vai ficar bem mais econômico se você tá com vontade de provar uma carninha assada. Aquelas que a gente compra, às vezes, vai comprar um frango assado e já tem aquela carne pronta ali, né, aquela costela, ou aquele lombo, aquele pernil, sempre tem alguma coisa assada ali, então você pode fazer assim na sua casa, né, gasta um pouquinho, gasta, mas vale a pena porque você vai provar o que você gosta e feito do seu jeito e fica muito saboroso, gente, fica muito bom. Eu vou deixar 4 horas aqui no forno, tá? Já está aqui no forno. Você vira, depois de 2 horas, você vira como eu virei aqui e já saiu, gente, olha só, já passou as 4 horas de forno e agora a gente vai abrir aqui, desceu um pouco de líquido, chegou a dar uma secada na forma, então fique bem atento, tá? Pra trocar, às vezes, a vasilha, caso esteja vazando muito líquido, troque a vasilha, mas ficou muito bom, gente, valeu a pena. Olha, se eu puxar assim, ela não desfia, que também tem algumas partinhas de nervo aqui, mas ela tá bem macia. Gente, 4 horas é o suficiente, mas se quiser mais desmanchando, são 6 horas, de 5 a 6 horas, tá bom? Olha, troquei a vasilha, coloquei aqui e olha, gente, ó, tá bem macia, viu? Espetei ali, tá bem macia. E aqui, gente, o meu pratinho, bem gostoso, com a nossa costelinha saborizada aqui, alguns pedacinhos de calabresa. Eu espero muito que você tenha gostado do nosso vídeo, tô aqui com uma saladinha, arrozinho, feijãozinho, feito na hora, fica muito bom. Que nunca falte em sua mesa o pão de cada dia. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, um forte abraço, até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau!